As restrições à restauração apertaram ainda mais neste novo confinamento. Em Ponte da Barca, a restauração local adapta-se a este período e há uma forte aposta na promoção de pratos mais tradicionais em regime take-away. Pratos confeccionados de forma caseira, onde se aposta nos produtos do Alto Minho. O nosso take-away já foi uma aposta em termos de empresa a meio de 2019. Ainda não imaginávamos o que é que ia ser um bocadinho os últimos tempos. O ano 2020 foi um bocadinho reaprender tudo para a restauração e voltámos outra vez ao mesmo. O que continuámos a fazer é uma aposta diária, a intentar ter ofertas mais económicas durante a semana e ao fim de semana vamos apostando nos pratos mais ricos e mais sustentáveis, como o exemplo do cozido ou o sarrabulho, uma forma de dinamizar um bocadinho e incentivar os clientes a virem nos fazer uma visita, de forma a minimizar um bocadinho o impacto que isto tem na nossa vida e em termos económicos nas empresas não são nossas, nós somos um dos exemplos, mas outros estarão iguais ou piores do que nós porque não têm este investimento e não têm este know-how que nós temos neste momento de take-away. A aposta nos pratos mais tradicionais como forma de atrair novos clientes é uma das formas encontradas pela restauração e pela autarquia para fazer face às quebras nas receitas neste setor e ao cancelamento dos eventos gastronómicos. Este confinamento tem impactos negativos em muitos dos setores de atividade, mexeu com as pessoas e a restauração é sem dúvida um daqueles setores que tem sofrido muito. De maneira que nós desenvolvíamos umas iniciativas, os domingos gastronómicos e os fins de semana gastronómicos em colaboração com a entidade regional de turismo do Porto e Norte de Portugal, que são meios promocionais da nossa gastronomia, que é sem dúvida de excelência e um dos atrativos aqui de Ponta Barca, juntamente património natural, património cultural que nós temos aqui neste município. Pratos que valorizam os produtos endógenos e as tradições locais e que tentam manter vivo o setor da restauração.